Hoje tem festa de Halloween no canal, uhul! Eu amo, então hoje fiz decoração pra parede com vários itens incríveis. Tem casa mal-assombrada, lua iluminada e ainda vou ensinar a fazer várias formas de decorar bolinhos pra enfeitar a festa. E deixar os convidados impressionados. Bora começar? Oi gente, eu sou a Dani Martinez e atrás da câmera temos o Rick. E aí amor? E aí galera? Já tá tematizado amor? Já, pelo tempo de Halloween. Tem ali dedinho de bruxa, Dani com toquinha de Halloween. Essa toquinha aqui já tá vindo todo ano comigo, né amor? Todo ano, já é um clássico. Eu gosto tanto, todo ano eu tenho que usar ela e vocês já estão vindo aqui atrás vários o que amor? Ó, tá tendo aqui, ó, deixa eu ver, tem castelo ou casa? Cheio de spoiler pra vocês, eu acho que é uma casa mal-assombrada. Eu acho que é um castelo. E aí, o que vocês acham? Depois vocês me contam. E agora amor, a gente já pode ir pro DIY, acho que a galera tá muito animada. A galera quer ver? Todo ano eu trago aqui o cenário. Calma aí, vai ter chocolate. Vem, todo ano eu trago cenário assim de coisas pra decoração e eu trago comidinhas temáticas pra decorar com comida. Essa parte é que eu mais gosto. E hoje vai ter amor, decoração em comida? Ah, é porque eu quero comer. Mas eu vou começar amor, com uma das ideias que tá aqui atrás, pode ser? Pode. Então bora lá começar. Pra decorar a parede eu vou usar um papel rosa pink, pode ser qualquer um, até o crepom que é mais barato. A ideia é fazer todo um fundo rosa pink e vir decorando por cima. E vou começar fazendo uma árvore seca na cor preta. Eu recortei no papel e vou colar tudo ali em cima usando cola de silicone líquida. Mas você aí pode desenhar também com marcador, tinta, lápis de cor, o que tiver ou funcionar no seu papel. Eu quis fazer assim com papel porque os galhos menores eu não colei e vou assim levantando pra dar aquela sombra no papel e fica super diferente. Eu amei. Ali embaixo eu vou colar uma cerca, gente. Recortei primeiro no papel amarelo e vou colar ali. E por cima vou colar a mesma camada preta, porém deixando um pouco pro lado pra dar uma impressão de luz. Ah, e tudo isso daí que eu tô mostrando pra vocês eu tenho link disponível pra download. Tá aqui embaixo na descrição. Próximo passo é recortar esses fantasminhas super fofos pra ter um Halloween não tão assustador. Vou recortando ali no contorno rosa, acompanhando toda a volta, sem segredo nenhum. E quando terminar é só colar ele ali em algum lugar do papel que vai ficar super lindo. Prontinho, agora é só prender lá na parede e ir concluindo toda a decoração com papel pink e coisas pretas ali. A ideia é ir usando o item que lembra o Halloween e ir colando, decorando cada vez mais pra ficar assim bem harmonioso. É fácil de fazer e o resultado é maravilhoso. Eu já amei essa parede aí, eu acho que dá um tchan com rosa. Eu nem gosto de rosa, amor. O que você achou do rosa na decoração? Eu gostei, parece que é o final da tarde. Ficou, ficou muito legal, gente. E aproveitando aqui o fantasminha que eu coloquei, agora, amor, eu vou ensinar uma ideia de decoração que é um fantasminha. É um cupcake de fantasma. O que você acha? Opa, já tá bom de comida. Bora começar com comida? Bora. Vamos lá. E eu amo decorar comida na hora de decorar uma festa. E hoje eu vou decorar um suspiro de um jeito bem fácil. Usando um palitinho de dente, eu vou marcar no suspiro onde farei os olhos e a boca de um fantasma. É só ir raspando assim de leve, fazendo uma boca mais aberta e dois olhos mais pra cima. Feito isso, eu vou pegar corante alimentício preto em gel. Importante que seja corante alimentício, tá, gente? Pra poder comer. É só colocar uma gotinha ali em cada espaço que foi raspado e espalhando com a própria pontinha do palitinho. Ele é um pouco difícil, mas conforme você vai misturando e puxando, ele vai ali preenchendo todo o lugar. Feito isso, eu comprei um muffin de chocolate e vou decorar ele com chantilly. É só colocar ali em cima, fazendo tipo um corpo de fantasma. E finaliza colocando o suspiro bem ali em cima. E o resultado é mega fofo, eu amei, gente. Ainda fazendo bolinho nessa mesma pegada, gente, peguei corante alimentício preto e pingo ali numa tampinha plástica. E agora eu vou decorar um marshmallow, desses aqui estilo americano, sabe? E novamente usando palitinho de unha, eu vou fazer uma bolinha ali por cima do marshmallow, que é a cabeça da aranha. Depois faço uma bola maior, mais pra cima, e vou juntando aos poucos pra fazer o corpo dela. E é assim mesmo, gente. Molho um pouquinho o palitinho e vai desenhando aos poucos, com calma, até preencher tudo. Vou desenhando ali também as perninhas, aumentando pra um lado, puxando pra cima, pra baixo. Desse jeitinho aí que vocês estão vendo. Se quiser, pode seguir a minha que fica super bonitinha, gente. E vai treinando, que cada marshmallow com aranha ali vai ficando ainda mais bonito. Eu vou esperar secar, enquanto isso vou decorar outro muffin com chantilly. Coloquei ela em cima e jogo agora umas bolinhas de chocolate pra dar uma decoração. Feito isso, é só colocar o marshmallow aranha ali no topo. E tá pronto! E olha só, junto com a decoração, gente, tenho certeza que esses bolinhos de Halloween vão fazer o maior sucesso. Tanto na decoração, quanto na hora de ser devorado. Muito legal, né? Eu amei junto com a decoração. Eu achei maravilhoso, tanto de fantasma quanto de aranha. Qual tava mais gostoso, amor? O de fantasma. O de fantasma não tava mais gostoso? Eu gosto mais. Eu gostei dos dois, gente. Até porque era maior. Era maior. Gente, agora eu vou pra mais uma etapa de cenário aqui. O que você prefere, amor, a lua ou a casa castelo? Ah, eu tô muito interessado nessa casa. Então vamos fazer ela? Vamos lá, bora lá, gente? Pra essa ideia eu vou reaproveitar papelão. E pra quem quiser fazer igualzinho a minha, eu vou disponibilizar esses moldes. Imprimi essas quatro partes e recortei e juntei todas elas, transformando assim uma casa mal assombrada. Esse é o molde pra recortar no papelão, tanto o contorno quanto as janelas e a porta. Ficando assim. Mas pra quem quiser pode desenhar com lápis esse formato direto ali no papelão parecido com isso daqui e recortar depois. Também recortei esse molde aí, gente, no papel preto e vou colar tudo com cola de silicone líquida ali por cima. Daria pra pintar o papelão de preto também, mas aí você perde esse charme aqui, gente. Que são essas grades da janela que fica muito legal. Próximo passo eu vou virar aqui atrás e colar papel de seda amarelo em cada janelinha. Esse aqui é aquele papel pra fazer pipa, sabe? É muito baratinho também. Bem, recortei cada pedaço e fui colando ali atrás das janelas pra dar a sensação de que tá tudo aceso. Depois disso eu vou seguir colando o papelão ali em toda a volta. Recortei tiras com 5cm e fui colando com cola quente acompanhando toda a forma ali em volta. Só não segui no telhado que fiz assim um corte reto ali em cima. E finalizei cobrindo tudo isso daí em volta também de preto pra disfarçar, pra não ficar o papelão aparecendo. E vai aí mais um detalhe que eu achei um charme, gente. Colar moldura em volta da janela. E pra isso eu vou usar EVA preto. Ah, e se você decidiu pintar a sua casa, dá pra fazer a moldura da janela com as grades já e colar nessa parte. Que também fica super legal. Com isso finalizado, se você tiver uma luz ou uma lanterna, dá pra colocar por trás que fica bem aceso. Eu tô usando a lanterna do celular aí pra vocês verem o efeito. E aí tá pronta a minha casa mal assombrada. Eu coloquei uma vela artificial ali na janela do topo e toda a casa sobre uma lâmpada laranja. E o resultado ficou super legal. Com esse fundo aí pink cheio de decoração, gente. Ficou incrível demais pra decorar o meu Halloween. E aí, gostaram? Eu acho que é uma casa mal assombrada, amor. Eu acho que é um castelo. Eu acho que é uma casa que vocês acham. Que casa desse tamanho? A casa mal assombrada tem nesses lugares. Essas casas antigas eram tudo assim. Não tem lá na Disney a casa mal assombrada do filme? Eu tô pensando em castelo, mas pode ser uma casa. Eu acho que é casa. Tem até a luzinha aqui em cima com a vela acesa. É, é. É muito legal. Eu amei, amor. Amei tanto. Que eu acho que tá precisando vir com o que agora, amor? Olha só. É, a gente tá pedindo aqui humildemente o seu joinha, o seu like. Que é muito importante pra gente. Eu espero que metade aqui dos DIY já tem empolgado você de deixar aquele joinha pra mim. Estamos na metade. Ainda tem mais metade. Tem mais três coisas ainda pra esse namor. Tem mais muito vídeo por aí. A gente já vamos pro próximo agora, amor? Vamos pra mais uma comida? Vamos. Bora decorar mais um bolinho com tema de Halloween? Eu comprei ele assim já pronto. E também comprei granulado gourmet e bolinhas pra decorar brigadeiro. E misturei tudo ali em uma vasilhinha. Separei e também vou usar agora cobertura fracionada de chocolate ao leite. Coloquei 40 segundos no micro-ondas nessa vasilha de vidro. E fui mexendo até ele ficar assim, ó, bem derretido. Hum, delícia. Agora vou montar o meu cupcake. Primeiro molho ali o muffin no chocolate derretido e deixo escorrer o excesso. Depois mergulho ele no granulado e vai ficar assim, parecendo tipo terra, sabe? E delicioso. Aí por cima eu vou colocar as minhocas gelatinosas, dessas aqui, sabe? E fica super legal o resultado. Parece que tem minhocas andando na terra. Outra dica pra decorar é M&M, gente. Eu escolhi aqui duas bolinhas verdes e depois fiz a mesma cobertura tipo terra. Antes de secar, eu vou espetar os M&Ms ali dentro. Ficando assim, ó, tipo dois olhinhos te observando, brilhando, sabe? Muito legal. E eu fiz aí poucas unidades pra ensinar vocês. Mas imagina só que legal. Uma festa de Halloween cheia de bolinhos decorado ali na mesa. É legal demais, né, gente? E ó, delicioso. Sabe, amor, o que eu mais amei nesse cupcake? Não, não sei. A crocância na hora de morder o chocolate ficou dor em cima. Nossa, ficou maravilhoso misturando ainda com a minhoquinha ali. Eu amei esse. E com o M&M também ficou muito bom, amor. Ficou ótimo. Quero saber qual vocês mais gostaram desses dois, gente. Mas calma que ainda não acabou. Agora vamos fazer essa lua maravilhosa, amor? E vamos pra mais uma decoração pra deixar essa parede de festa de Halloween incrível. Eu recortei no papelão um círculo tendo 32cm de circunferência. E usando cola de silicone líquida, vou colar papel amarelo por cima recortado no mesmo tamanho. Nesse tom aí, meio amarelo gema. Aí viro lá atrás e vou colar tiras de papelão com 2,5cm de largura. Corto ele assim na direção da ondulação e com objeto redondo eu modelo o papelão. Aí é só ir colando ele a mais ou menos 3 a 4cm da borda. Desenhei tudo ali com lápis pra me auxiliar e fui colando com cola quente pra ficar bem preso. Deixei só ali embaixo um espacinho pra encaixar a parte da bateria do meu cordão de fada. Dessas luzinhas aqui, sabem? E vou colando tudo ali em volta pra deixar a minha lua iluminada. Detalhe importante, quanto mais luzinhas tiver, melhor. A minha tinha bem pouquinho e deu efeito leve. Mas quando você acende e coloca na parede, ele ilumina em volta e fica demais, gente. Fui colando alguns morcegos, completando ali minha decoração. E estou simplesmente apaixonada por tudo isso daí. Cada detalhe ali deu um toque especial. E eu amei juntar tudo isso que eu ensinei pra vocês. Porque o resultado da parede ficou incrível, né? Eu amei a lua, gente. Só que a única luzinha que eu tinha em casa, não sei se a bateria estava fraca, se era pouca luz, mas ó... É, não iluminou muito, né? Ela ilumina bem pouquinho, bem de leve. Então, se você for fazer aí, coloca aqueles LEDs mais fortes, com pilha, ou aqueles direto na tomada. Ia ficar bonito, hein? Pra dar aquele tchan e iluminar a sua festa. Fica maravilhosa! Eu acho, amor, que a galera que está assistindo aqui, deve ter gente aí que chegou pela primeira vez aqui no canal. Deve ter? Deve! Tá ali pesquisando, festa de Halloween, decoração, chegou aqui? Ainda não é inscrito no canal? Aproveita e se inscreve! Aproveita, de graça! No nosso canal a gente ensina a fazer muita coisa legal aqui, pra festa, pro dia a dia, decoração, muita coisa legal por aqui. Então se inscreve, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo, vai tocar no seu celular pra você vir assistir, né amor? Ó, e tem que compartilhar com a galera! Aproveita, compartilha com todos os seus amigos pra eles verem essas ideias incríveis. E calma que não acabou, que a gente vai pra mais uma comidinha gostosa. Pra finalizar, vamos fazer mais um bolinho delicioso decorado. Comprei muffin de chocolate do mesmo jeito que os outros. E pra decorar, eu vou usar cobertura fracionada de chocolate e derretir no micro-ondas. Ficando assim, ó, com essa consistência maravilhosa. Aí pego o bolinho e molho ali dentro, deixando escorrer o excesso da cobertura. E antes dela secar, eu vou colocar essas dentaduras gelatinosas por cima. E quando secar, ela vai ficar bem presa ali. O próximo passo é desenhar sangue, gente. E eu vou usar esse corante líquido em gel vermelho. Fui pingando ali pra fazer um escorrido, como se um vampiro acabasse de atacar alguém ali e tivesse o sangue escorrendo. E tirou a dentadura e pôs em cima do bolo, né? Mas eu achei, gente, que esse vermelho aí ficou muito escuro. Ficou legal, mas não tá o resultado que eu queria. Então vou pra mais uma tentativa. Molhei o bolinho no chocolate e colei as duas dentaduras ali em cima. E dessa vez, eu vou testar usando cobertura de sorvete de morango. Hum, eu amo. E o resultado ficou super legal também. Me conta aí qual a sua dentadura favorita, gente. A com corante ou a com cobertura de sorvete? Pode fazer em casa com o que tiver e coloca ali na decoração da sua festa de Halloween. Que com certeza os seus convidados vão amar. Prontinho, gente. Com toda a decoração e bolinhos decorados ali na mesa, essa festa será um sucesso. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam do resultado. Eu tô apaixonada em cada detalhe. Ah, uma dica. Coloca itens decorativos ali pra enriquecer a sua decoração. Principalmente com o tema de Halloween. Mas se você não tiver, dá pra adaptar. Eu, por exemplo, coloquei um chapéu de bruxa no Mickey e um baldinho pra coletar doces ali na mão dele. Já a Minnie, eu coloquei o chapéu numa mão, o baldinho na outra e uma vassourinha perto. E ficou muito legal. Usei também decorações antigas que eu tinha, as caveirinhas de feltro que eu fiz no ano passado, aranhas de plástico, de EVA e fui espalhando tudo por aí junto com os bolinhos. E esse daqui é o resultado. Maravilhoso, eu amei. Eu achei que ficou bem divertida essa dentadura de vampiro, amor. Eu gostei. É o vampiro do castelo aqui da casa assombrada. Ficou engraçado. Ficou muito legal. O vampiro foi lá morder e tirou a dentadura pra descansar. Gente, eu amei. Eu quero saber de vocês em casa o que vocês mais gostaram hoje. Decoração ou comidinhas? Qual a sua comidinha favorita? Qual a sua decoração favorita? Eu vou escolher, eu vou escolher. Eu gostei daquele que é um fantasma, que eu posso comer. E eu gostei da casa barra castelo. Todos você podia comer aqueles outros, amor? Sim, mas aquele fantasma é muito legal. Tava gostoso, né? Tava legal. E eu também acho que eu gostei mais da casa, mas assim, eu acho que o conjunto completo da decoração com os docinhos deu um tchan, então eu prefiro tudo hoje. Pode, amor? Pode. Vale. Me conta aí embaixo qual foi a sua ideia favorita. E eu quero aproveitar e falar pra vocês que eu tô deixando aqui uma playlist com todos os vídeos de Halloween que a gente já fez por aqui, ó. Inclusive, esse aqui tava no cenário muito fofo de feltro que eu já fiz por aqui. Ficou lindo e tem muita ideia incrível também de coisa de comer, né, amor? É isso aí, galera. E aí, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre. A gente chama vocês um super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.